Próxima pergunta, do Will Nunes Oficial. Olá, novo artista, beleza? Beleza, cara! Eu gostaria de saber se pega mal pedir ajuda financeira para os fãs para gravar singles. Como meus recursos financeiros são quase zero, eu estava pensando em fazer isso assim que eu tiver boa, cara. Uma boa base de fãs. O crowdfunding e vaquinha, entre outros. Eu acredito que seja mais para artistas já consolidados no meio musical. Então eu decidi pedir qualquer valor aos fãs por depósito bancário. O que vocês acham disso? Tá, eu... Eu começo, eu só vou, eu só vou... Eu só ia trazer um pontinho, um pontinho. Eu só ia falar uma coisinha aqui. Antes de tudo, cara, assim, eu acho que tu está olhando para o lugar certo. Em relação ao lance de tu fazer o financiamento coletivo lá, só quando tiver uma boa base de fãs, Eu, matou a charada. É isso aí. É por aí que tem que olhar. É um pouco complicado a gente falar aqui em relação ao... Então decidi pedir qualquer valor aos fãs por depósito bancário. Aí entra o momento. É, o ideal seria que a gente tenha um pouquinho mais de contexto na tua carreira, mas a gente vai tentar responder aquilo que a gente imagina que esteja acontecendo. Sobre isso, tá? Sobre pedir qualquer ajuda ali e tal. Eu acho que deveria fazer nos formatos tradicionais de um financiamento coletivo. Por mais que tu tenha poucas pessoas e tal, e tu tem que entender que vai arrecadar pouco, obviamente. Porque eu acho que se tu for para um lado muito informal, deposita na minha conta, eu acho que pode pegar mal. Eu acho que pode pegar mal. Até porque o financiamento coletivo é uma troca. Existem recompensas pelo dinheiro. A pessoa doa um valor pra ti, mas pra cada valor existem recompensas. Então se tu for colocar dinheiro na tua conta, eu não sei se a pessoa vai se sentir segura. Eu acho que as pessoas podem achar estranho isso. Então eu faria num formato tradicional, numa plataforma de financiamento coletivo, que passa mais credibilidade, que é uma prática usada já no meio artístico e pra várias outras coisas. Então é só essa a minha ressalva. Mas todo o fã engajado, o fã que tu cuida, que tu trata bem, ele quer ajudar o seu ídolo. Todo fã quer ajudar o seu ídolo, mas tem que tratar bem. Acho que o Fê pode completar. Então, é exatamente... Eles falaram tudo que eu percebi também sobre o dado bancário, uma questão de segurança. E, Will, eu acabei de entrar aqui no teu canal do YouTube. Eu entrei no Insta também. Eu entrei no Insta também. No Insta não tem publicação, no teu canal do YouTube não tem vídeo. Eu acho que é um pouco cedo pra te pensar nisso. Baseado no que eu estou vendo aqui. A não ser que tenha uma banda que é com outro nome, outra parte. Tudo bem, é, exatamente. Mas considerando o que nós estamos vendo aqui como Will Nunes oficial, eu imagino que seja o teu trabalho, é interessante se impedir, mas tu não pode, que nem o Thales fala, querer comer o chocolate antes de amassar o cacau. Perfeito. É uma coisa de cada vez. Não dá pra colar a etapa. Então, isso tudo é interessante, só que não existe uma técnica, um jeito, um formato de se pedir dinheiro e levantar algum dinheiro, sendo que tu ainda não está gerando valor suficiente pras pessoas. Exato. É uma questão, na música não é diferente do que nas outras profissões ou nas outras situações. Na qual primeiro tu gera valor, depois tu recebe. É assim que funciona. Então, eu concordo com tudo que os guris disseram. Eu acho que talvez, tu está no momento de provar que merece ajuda e não pedir ajuda pra provar que merece. Pelo que eu vi aqui, não tem conteúdo, então tu precisa usar os teus próprios recursos e se conectar com as pessoas, gerar conteúdo, e dar motivo mais do que perceptível pra que as pessoas possam realmente querer te ajudar. Eu vou te dar um exemplo bem pontual de um caso que aconteceu com a gente, que é o seguinte, nós temos 350 vídeos no canal e agora a gente vai fazer podcast e tem um monte de conteúdo, um monte de coisa que a gente faz. Uma vez, num lançamento do nosso curso, um rapaz perguntou qual é o preço, eu quero comprar, etc. A gente passou o preço, etc. e ele falou assim, ó, eu não tenho nem coragem de chorar preço com vocês, me passa o link, eu vou comprar agora. Quando vocês já me ajudaram, enfim, eu não tenho cara de pau de pedir um desconto. De pedir um desconto. É o valor que tu te sentiu. Ou seja, a gente gerou muito mais valor antes pra depois oferecer mais valor ainda em troca do dinheiro, do valor lá. E o custo, o valor que a gente cobra no curso, ele é infinitamente menor do que um curso valeria por fora. Então, a gente gera infinitamente mais valor do que a gente pede. É, a música é igual, né? E a música é exatamente igual. E, cara, assim, tu já falou isso só pra reforçar, cada fase é uma fase. No início, não adianta, cara, tu vai ter que colocar a maior parte do investimento na tua carreira. Seja tu, seja a tua banda, teus pais, alguém que te apoia. Pra aí sim, com esse primeiro investimento, tu conseguir gerar um material que vai gerar valor e vai construir público. E aí, depois sim, tu começa a pedir pra que os teus fãs te ajudem. Não é bem isso, tá? Mas é quase como se tu pedisse pros teus futuros clientes do teu consultório médico pagarem pra te comprar os equipamentos, saca? É quase isso. Então, cara, o primeiro investimento é teu. O Ivan, o Ivan Oteiro falou, a banda é a Project 46, gravou o disco com grana arrecadada entre os fãs. Isso é legal. Só que essa banda, aquela banda de metal, aquela pesada. Sim, sim, essa banda, eles estão no... É divertido. Eles estão há muito, eles estão assim, há 10 anos já produzindo conteúdo de qualidade. Isso é uma prática muito comum, cara. É muito inteligente no mercado. Isso tá tudo certo. Mas como o Will, né? Will mesmo colocou, cara, quando tiver uma boa base de fãs vai ficar mais fácil. É isso? Próxima pergunta.